Oi gente, hoje a gente vai jogar mais um jogo aqui no canal diferente E hoje a gente vai jogar, eu saio esse game, e hoje a gente vai jogar Professor, tá vendo esse jogo? É esse jogo Galera, esse jogo aqui é super legal, escapar da detenção do senhor Fedorento Ixi, Fedorento? Vamos lá ver como que é esse jogo, diz Alice que é legal, nunca joguei esse jogo aqui não Vou jogar normal Esse jogo aqui, vixe, ela é bem feia, tadinha Vamos jogar normal Eu nunca gostei de jogar no modo difícil, galera, não sei porquê, mas... Eu não tenho costume não Puxei o trem do incendi agora Vai ter que correr? Ele correu, olha o helicóptero Hoje o único cara jogando no youtube, esse jogo Na verdade, eu tenho ele jogando hoje Ai ai ai, o gordão de nele Deixa ele escorregar no gordão Sai, Padrinho Rodrigo Eu tá aqui, consegui Você conseguiu Consegui Você conseguiu Consegui Olha o Padrinho Rodrigo O Padrinho Rodrigo caiu Então vamos Vamos Eu vou passar a vince Ela vai ficar pra trás Ela vai ficar E eu vou ganhar Tchau Alice Tchau Alice Tchau Alice Vou te deixar a vince Alice morreu também Tchau Alice 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 Eu consigo eu consigo vamos ver galera diz ela que consegue vocês vão ver o tom dela ela caiu ela caiu olha a mão vindo diz ela que consegue terceira chance caiu tchau obrigado se ela não vinha se morrer mais uma vez tchau obrigado não conseguiu mesmo não conseguiu não conseguiu não conseguiu não conseguiu esse jogo é igual aquele que você estava jogando na tela do celular não era? sim não 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 Eu já apertei um botãozinho, eu vou ganhar, eu tô ganhando, vou apertar o outro botãozinho Eu apertei o outro botão e você? Tchau Alice! Tô te esperando e encontro os dois botões de energia Você já fez os dois? Até o primeiro Até agora ela fez um Papai! Então vamos Opa, tá dormindo Não morre não Olha ela tá vindo Me atrapalha o meu bicho Para de pular a minha cabeça menino Vou falar na escova Vem cá só Ai, que difícil Ai Ah Ai Pera aí, você me passou não? Não. Opa! Consegui! Nossa! Pera aí! Eu não tô conseguindo! Vamos ver a Alissa. Eu não tô conseguindo. Vamos ver aqui. Agora a Alissa tá conseguindo. Vai vindo, vai enxergar a Alissa. Não deixei a Alissa aqui. Tá vendo a Alissa? Não. E agora? Também não. E agora? Não! Agora tá! Ah, isso aqui é da ratoeira. Esse joguinho jogou o que dia foi para a Alissa, não foi? Ali tem um chefão, hein? Acho que é um segredo aqui. Se matar esse chefão, o que acontece, hein? Tem alguma coisa aqui? Você acha que tenta matar ele ou não? Você acha que tenta matar o chefinho de cá ou não? Alissa, tá me ouvindo? Sim. Você acha que tenta matar esse chefão aqui? Não. Vou tentar matar esse chefão aqui. Deixar ela sem graça. Porque tem dois chefões aqui. Acho que não é impossível não matar esse chefão. Olha que safado, ele me mandou um... Safado, Alissa, ele me mandou um chapéu na cabeça. E aí, você tá tenta matar ele também? Também? É jovem um chapéu no safado aqui? Também? É jovem um chapéu no safado? Já vou agora! Eita chefão safado. Eita chefão safado! Vou matar! Você mata o papadence! Mata o papadence! Mata o papadence! mas não é possível, ele acertou ele de novo não, agora não tem como, eu vou matar esse chafão mesmo agora é por honra, nem por... eu vou deixar esse cabiçudo sem graça olha lá gente, eles estão matando o chafão vai tentar matar o chafão olha lá Lise olha lá Lise com ela com a parte é 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 E aí, você tentou, você já matou ele? Você acha que vai pro chefão final ou volta ele de novo? Você tá igual? Descer de novo? Galera, a gente vai ter que tentar matar esse chefão Padre Rodrigo Não é possível, galera, a gente vai conseguir matar esse chefão Não tem cabimento Não tem que matar não Se derrubar, na festa, a gente não se aponta mais Ah, você que volta Não é possível, Alícia, me matou de novo Ah não, esse chefão tá muito difícil, vamos no outro Não Esse daí Esse daí Esse daí Esse daí Têm aí Perlamos E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui é bem mais fácil E agora? Vou abrir o aqui Terminou? O que você pode fazer pra mim? Ah, levado Me dá Eu não tô chegando a pegar nada Eu peguei, só tem Ela se saiu de ouvir, meu amor Vai chamar a Laurence da biblioteca Eu peguei aqui 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 Não Vou seguir, Alice Não, não vai me esperar Não vai me esperar Não vai me esperar Não vai me esperar Esse modo aqui é difícil Galera, morreram por nada Eu quero esperar o que foi Tô de esperar Tô de esperar não Tô de esperar nunca É porque senão fica muito longo o vídeo Ai 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 O que é isso? Uma caveira A gente já jogou esse jogo ali Mas eu quero jogar Não sei o que é dia A gente jogava lá em Beirava Eu acho que foi com a prima A gente jogou o Tyler Esse jogo aqui não está O que que foi? Eu consegui mexer lá Até agora você não passou daí? Aqui Aqui agora Eu quero morrer Que agora eu te corri Ah Agora eu achei com o final Mas não pula direta Esse aqui é o que? Me pegue Eu vou pegar o chafão final Vou pegar o chafão final E aí Eu vou pegar o chafão final Eu vou pegar o chafão final E aí Eu vou pegar o chafão final E aí Eu vou pegar o chafão final Você está de brincadeira Não dá aí Você está de brincadeira Então você que fez tanto então Não Não Estou de brincadeira Pai tem uma amiga ainda Não tem brincadeira Mas eu estava com esse mesmo É o certo Você está de brincadeira Sim 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 Calma Eu consigo Sim 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 Não animou o chefão? Olha ali, só o padrinho Rodrigo. Deixa eu pegar o seu jornal. O que? Vai ver se tem jornal. Jornal. Jornal, o coração. Olá, ou velocidade? Jornal. Uau, você tem jornal? O padrinho Rodrigo está com o nome assim. No nosso novo jogo. Escapar da bola novada. Vamos jogar o jogo? E você vai jogar? Não. Eu quero mostrar aqui para eles o jogo do Dragon Ball. Não. O Dragon Ball. O Dragon Ball e bala. Não. Vamos jogar o jogo. Não sobe na árvore? Ah, essa é a minha áspera. Eu sou vinda. Será que sobe em cima da sala grave? Não sobe na árvore? Não sobe na árvore? Não sobe na árvore? Eu não sou vinda? Não sei. Não, não. É porque é bom. Não, não é? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou poder tirar isso aqui. O que é isso aqui? Estrela Obter trilha Plagg brilhante Outra Bora Esse Isso Para esse jogo Esse aqui? É Mas eu não estou voltando de novo não Escape real Ixi Ah Esse aqui não vou jogar não Não Gente Olha o tamanho da verruga dela aí esse Que nojo O que? Olha a verruga da bochecha dela Que nojo aqui ó Credo Parece uma azeitona Olha o queixo dela velho Parece uma pira velho Olha o cabelo velho Parece uma bala de uma arma Não É porque ela está fazendo aquela coisa que tem no cabelo Com o chão Crocs com o que? Mas você vai jogar Não esse não Então valeu galera Tchau 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 tchau